E aí pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre casamentos lixosos e os 5 fatores que fazem um casamento acabar ou ser um casamento lixoso. Gameplay não, né? Porque eu já joguei isso aqui, eu gravei eu jogando e eu vou falar por cima do vídeo, não é gameplay, tá? É sobre a gameplay King of Monsters 1 do Neo Geo, pra quem não sabe aí na década de 80, 90, não, década de 80, a gente que nasceu aí no final de 70, 78, 79, a gente curtia muito Spectrum Man e Ultraman, que era esse aqui, ó, esse cara aqui, esse android gigante que lutava contra monstros, tá? Seriado japonês, ó. Então, o King of Monsters lembra muito isso, a gente pira nessa viagem aí de lutar contra monstros numa cidade, ó lá, o Spectrum Man matando um monstro de lixo. A gente era criancinha, eu lembro, com 5 anos, pulando no berço, assistindo Spectrum Man na televisão preto e branco. Aqui, ó, era um robô, essa piração dos japoneses, né, com monstro, Godzilla, ó lá, esse aqui é Ultraman lutando contra lagosta gigante, ó lá, Ultraman de novo aqui, ó, contra o dinossauro. E a gente pirava demais e o King of Monsters é inspirado nessa piração aí que os japoneses têm nessa tara que eles têm por monstro destruindo a cidade deles, Tóquio, Hiroshima. Como vocês vão ver no jogo aí, os monstros brigando aí em várias cidades do Japão. Muito legal, era muito legal, a gente curtia demais. Então, eu vou falar sobre casamentos lixosos, os 5 fatores que fazem o casamento ser um lixo ou o casamento acabar. E eu vou dar meus depoimentos aqui, os casos que eu conheci, o meu próprio caso também. E é isso aí, agora eu vou dar uma de cartunizando, eu vou falar em inglês, vou cantar uma musiquinha pra vocês. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. I'm too sexy for my shit, too sexy for my shit, so sexy it hurts. I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. Que lixo. Coitado do cartunizando, fui. Então, vamos lá, vamos aqui falar sobre as 5 causas mais comuns que fazem com que um casamento vire um lixo e acabe terminando, tá? Porque os relacionamentos, eles são muito importantes aqui na vida humana. Aí o relacionamento, ele traz bastante alegria e felicidade, né? Pra pessoa, mas também um relacionamento assim. Aos trancos e barrancos, ele vira uma fonte de tristeza, dor. E muito relacionamento chega no fim e os parceiros ficam tristes, magoados, confusos. Um vira inimigo do outro. E nessa bagunça toda, quem sofre são as crianças. Se o casal tiver filho, né? Então, gameplay, gameplay não, né? O vídeo aí é o King of Monsters, já expliquei ali na introdução, né? Jogo de monstro, brigando ali na cidade, em várias cidades japonesas. Esse daqui é o 1, né? Tem a versão 2. Se eu já achava a versão 2 amarrada, essa versão 1 é mais amarrada ainda. É difícil jogar essa aqui. Aí, vamos lá. Então, a primeira causa, a primeira razão que com muitos relacionamentos terminam, e é muitos, principalmente aqui no Brasil, é pela falta de dinheiro. Tem o estresse financeiro, né? Que coloca uma enorme pressão no relacionamento. Isso aí causa discussão, ressentimento. A relação vai ficando desgastada. Principalmente quando os dois estão lutando aí pra sobreviver. Que a gente sabe no sistema que a gente vive é assim. Ou você trabalha ou você morre de fome, né? Ou você recebe as migalhas aí que o governo te dá pra você não morrer. Mas, assim. Principalmente aqui no Brasil, que a maioria das pessoas ganha menos de um salário mínimo. E o massa, 90%, parece que ganha dois salários mínimos e meio, né? Um negócio assim, pelo que eu vi aí nas últimas publicações do governo. Aí, você imagina, casal novo. Acaba de se conhecer, ou vai morar junto, ou vai casar, tá? União estável, que chama, né? Seja casada no papel ou não. Aí, cada um dos dois ganha um salário mínimo. Que hoje daria, somando os dois valores, daria quanto? 1.300 mais 1.300... 2.600. 2.600 reais. Com o preço da inflação, imagina o que é? Duas pessoas sobreviverem com dois salários mínimos. Ou, às vezes, um só dos companheiros ganha salário mínimo. E quando tem filho, então, você dividir esses 1.300 reais pra 4 pessoas, 5 pessoas. É complicado. A relação vai se desgastando. Começam a vir as brigas. Reclamação. Eu já vi casos aqui, que eu conheci, casos que eu conheci, que o casamento simplesmente acabou por conta disso daí. Um não enxergava no outro melhoria. Os dois batalhando, tentando alcançar os objetivos, melhorar de vida. Mas, aqui no Brasil, a gente sabe que demora, né? Então, aí, um vai se desgostando do outro, vai surgindo interesses diferentes, acaba vindo muita briga, muito recentemente, e acaba o casamento por causa disso daí. Falta de dinheiro. O que você quer? Às vezes, você casa, vai parcelar um apartamento aí em 30 anos, e só quem parcelou um apartamento, uma casa, ganhando pouco, sabe o perrengue que é. Falta dinheiro pra tudo. Você não consegue guardar dinheiro, essa é a verdade. Aqui no Brasil, os casais não conseguem guardar dinheiro se ganha salário mínimo, dois salários mínimos. É quase impossível guardar dinheiro. Então, aí, muitos casais acabam terminando o relacionamento por causa disso daí, né? É, insegurança. A falta de dinheiro traz insegurança, traz ansiedade, traz tristeza, traz a falta de perspectiva. Parece que nada melhora, né? Eu mesmo vi aqui na minha casa, quando eu era criança, meus pais, os caras trabalhavam, 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 mas parecia que não saiam do lugar, né? Porque não existe a meritocracia. Se você acredita em meritocracia, você é um otário, tá? Não existe isso aqui no Brasil. Aí, o casal começa a brigar. Aqui em casa tinha muita briga por causa de dinheiro, pagamento de contas. Às vezes, principalmente essa molecada aí, os millennials, se eles se juntam aí, vão morar junto. Não querem baixar o nível, né? Não querem baixar o nível de consumo de quando eles eram solteiros, que na casa do papai e da mamãe, que não pagavam contas. Tinha o videogame, a melhor internet, a assinatura disso. Assinatura daquilo é quando casa. Porque, assim, o casamento nada mais é do que uma série de consensos que você tem que chegar com a outra pessoa. Uma série de pequenas renúncias que você tem que fazer pelo bem dos dois, entendeu? E quando você é mais jovem e falta dinheiro pra você, se você é egoísta, você não vai aceitar baixar o plano da internet por mais barato. Você não vai aceitar cancelar um stream, um programa de stream, um aplicativo de streamer pra você assistir lá seus vídeos lixosos da Netflix. Aí começa a brigaiada, né? Pensa que... O que eu acho, assim, a galera aí tá crescendo sem saber como administrar as próprias contas. Os pais parece que não ensinam a pagar. A minha mãe fazia eu tomar conta da dispensa, fazia eu fazer cálculo pra ela das contas e eu fazia direitinho. Eu aprendi e faço isso até hoje aqui. Então é isso. A falta de dinheiro é uma das principais razões pelo qual o casamento, o relacionamento moderno vira um lixo e as pessoas acabam se separando. Uma outra, a segunda causa mais comum de rompimento do casamento ou relacionamento é a falta de atenção entre o casal, né? Aí um parceiro se sente negligenciado, ignorado. Aí vem o sentimento de... O sentimento de ressentimento, de frustração. É... Aí por que que essa falta de atenção de um pro outro? Porque aqui no capitalismo tempo é dinheiro. Então você tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Você tá sempre tentando se aperfeiçoar na carreira acadêmica ou na carreira de trabalho, sei lá o quê. Então acaba que você não tem tempo, fica ficando sem tempo pro seu parceiro, pra sua parceira. E... Aí uma das partes vai se sentir abandonada, negligenciada. Aí começa aquela coisa. Aí vem desconfiança. Vem frustração. Começa um a acusar o outro de que você não me dá atenção. Mas aí às vezes você vai ver... Tinha um casal aqui na rua que era assim. A mulher falava que o cara não dava atenção. Reclamava, falava que ele era lixoso. Na rua não, era na escola. Eu lembro disso. Eu tava na oitava série e tinha um pessoal lá que fazia ueja, né? Faz tempo isso aí. Aí a menina falava... Ai, eu tô quase separando do meu marido porque ele não me dá atenção. Ou o cara só trabalha, chega em casa, cai arrebentado na cama e não consegue me satisfazer. Eu já tô de olho no morenaço aqui. Eu falei... Aí vocês olham, né? Olha só a situação. O cara, pensando na família, pensando na mulher e no filho, trabalhava de dia, trabalhava de noite, fazia bico e acabava ficando cansado e sem atenção. E a mulher culpando o cara por causa disso. Olha que absurdo isso aí. Culpando o cara de que ele não dava atenção pra ela. Quando, na verdade, o cara tava dando atenção sim. O cara tava se matando de trabalhar pra poder dar uma vida digna pra ela e pro filho. Mas a mulher não pensava isso. Eu sei que ela acabou corneando ele com o cara aí. Foi muito triste esse caso aí. Então, acaba tendo essa falta de tempo. Gera a falta de atenção de um com o outro. Aí vem discussão, sentimento de desconexão. Você sente que seu parceiro não tá conectado a você. Aí vem as cobranças, a encheção de saco. Todo aquele drama que a gente conhece. Aí é isso. Aí a comunicação vai pro brejo. E a gente sabe que qualquer relacionamento, a comunicação é fundamental, né? Então, é importante aí que os parceiros sempre se esforcem pra permanecerem desconectados. Um com o outro mesmo. Com essa correria que a gente tem nesse mundo moderno, capitalista. Onde a gente tem o nosso tempo consumido aí. Por tudo e por todos. Então, fica a dica aí. A causa comum. A segunda causa mais comum de fim de relacionamento é a falta de atenção entre o casal. Que vem da falta de tempo, né? Isso é muito triste. Meus pais não tinham tempo um pro outro. É como eu falei. Eu só fui conhecer melhor meu pai depois de... Depois de... Que ele se aposentou. Porque praticamente eu não via ele. Ele não me viu crescer. Ele só vivia trabalhando fora de casa. Vinha um ônibus de viagem pegar eles na avenida. Levava ele embora. Ele voltava não sei quantos dias depois. Era muito chato isso aí. Então, e quando ele tava em casa. Ou ele tava desabado, dormindo aí por dois dias seguidos. Descansado. E era muito chato isso aí. Então, a falta de tempo. Aí vocês veem. É por conta do ambiente socioeconômico moderno que a gente vive, né? Desumaniza as pessoas. Fazem com que a gente negligencie a parte humana. E a gente se torne uma máquina de produção. Fica a dica aí pra vocês, tá? Novinhos. Que fantasia. Uma vida que não existe. Essa... Esse é o sistema que a gente vive, tá? A gente não é ser humano. A gente é máquina pra produzir. É... Outra causa de rompimento de relacionamento. É... A falta de tempo, né? Que eu já falei. Todo mundo vive com a agenda lotada. É... O casal encontra dificuldade pra passar um tempo junto. Geralmente, o cara folga no sábado e trabalha no domingo. A mulher folga no domingo e trabalha no sábado. Aí os dois não encontram um tempo em comum pra estarem juntos, pra curtir. Ir num motelzinho. Ir numa balada. Ir num parque. Então, isso aí também é muito típico do nosso sistema de produção, né? Que planilha a nossa vida. Esquematiza tudo que a gente vai fazer de segunda a domingo. Os gestores têm lá na planilha tudo que a gente... O horário que a gente entra, o horário que a gente sai. A gente segue um script. É como se a gente fosse um programinha na Matrix. Que tem que seguir o scriptzinho que tá lá. E a gente segue como um robozinho. Isso aí vai levando a... Sentimento de distância, desconexão. O parceiro sente que não tá tendo tempo suficiente junto com o outro. Aí vai o sentimento de negligência. O ressentimento. Aí vem o rompimento do relacionamento. Então, cada um vai pro seu lado achar alguém que tenha tempo livre na agenda pra ele. Entendeu? Que folgue no mesmo dia que ele. E muitas vezes é difícil você conseguir folgar no mesmo dia que o seu companheiro ou companheira. Eu sei muito bem disso, que eu já passei por isso. Hoje a minha mulher não precisa mais trabalhar. Ela não trabalha mais. Mas quando ela trabalhava, quando a gente casou, era difícil. Eu trabalhava... Eu, às vezes, eu trabalhava sábado ou folgava no domingo. Ou trabalhava domingo, folgava sábado. E ela trabalhava no domingo, sábado, domingo, folgava na segunda. A gente nunca tinha tempo pra estar junto. Foi difícil. Foi punk. Mas a gente conseguiu superar depois de um tempo. Mas não é fácil não ter o tempo. A falta de tempo acaba destruindo o relacionamento também. O quarto fator também que faz um casamento virar um lixo e acabar é a imaturidade. É uma causa comum de rompimento dos relacionamentos. Quando um ou os dois parceiros não são emocionalmente maduros o suficiente pra lidar com os desafios e as tensões que vêm do relacionamento de longo prazo. Isso aí leva a discussões, falta de confiança. Geralmente, um é mais responsável que o outro. Um se recusa a assumir a responsabilidade pelas próprias ações. Evita de conversar, discutir a relação de forma civilizada. O outro age de forma impulsiva, sem considerar a consequência. Aí um vai sentindo que não está sendo levado a sério. Um sente que está se esforçando demais. Enquanto o outro negligencia tudo por causa da imaturidade. Aí pronto. Vem o fim do relacionamento com briga, discussão, mágoas. Às vezes até pancadaria, né? Como a gente vê por aí. Abusos. E a imaturidade no relacionamento é coisa séria. O que você vê muito nisso é na comunidade evangélica. A imaturidade. Os casais casam... Os velhos fazem os moleques casarem cedo com 18. Às vezes eu já vi gente, crente, na igreja evangélica que fez a menina casar com 14, 15 anos. Pra vocês terem uma ideia. É claro que não dava certo. Você pega um moleque de 18, uma moleca de 16, casa os dois, os dois nunca pagaram uma conta, nunca trabalharam. Aí arruma um bico pro cara. A menina não sabe fazer nada. A menina não sabe nem lavar as calcinhas. Aí casa essa menina com um moleque que vai fazer um bico na borracharia do tio, do pastor da igreja, sei lá. Quando a mulher ganha pouco, você coloca dois praticamente... Hoje em dia demora-se pra amadurecer, né? Você coloca praticamente dois adolescentes mimados pra viver junto, não dá certo. Eu vi tanto isso. A minha mãe frequentava uma igreja evangélica fundamentalista aí. Muito chato. Aí eu acompanhei todos os dramas lá. Molecada casando com 16, com 17, 18, 20 anos. Era uma merda. Nunca dava certo. O cara acabava ficando só querendo jogar videogame. As contas atrasavam tudo. Quando o casal, os pais iam visitar a casa, a casa tava de pernas pro ar. Tudo negligenciado. Por quê? Imaturidade. Dois moleques juntos não dá certo isso aí. E eu lembro de um caso que eu tinha um... Eu tive um professor de música. Ele era dessa igreja aí. Ele era dessa religião evangélica aí. Eles casou, ele tinha 18 anos, a menina tinha 16, vocês têm uma ideia. Meu, o cara... Eu sei que... Pra resumir a história dele. Eu lembro que no começo foi muito difícil. Foi ida e volta, ida e volta. Ele e a menina, muita briga. E morando num puxadinho na casa do sogro. Aí só sei que no final, eu lembro no final da história deles. O cara com 35, a moça com 30, uma coisa assim. E eles morando na mesma casa que o sogro. No apartamento de três quartos. Eles moram... De dois quartos. O sogro e a sogra morando no quarto do lado. E ele e a esposa morando no quarto do outro lado. Muito claro que não deu certo isso também. Porque ela... Aí começou a acusação de que ele nunca madurava. A menina... A menina correu atrás. Estudou, fez faculdade. Arrumou um emprego, conheceu um chat. Aí o relacionamento acabou. Mas o cara... O cara se acomodou. Desde que nasceu. Ficou... Ele se contentou. Em fazer só até a oitava série. E não correu atrás. Se contentou em colocar uma placa no portão assim. Da casa do sogro. Dou aula de música. Isso. E aí foi... Isso foi a vida dele até quase os 40 anos. Quando veio o rompimento. O fim do casamento dele. Porque a moça lá, a mulher, conheceu um chad. No escritório que ela trabalhava de advocacia. Ela se formou em advocacia. E deu um pé na bunda do cara. E acabou o relacionamento. Aí foi. Falta de imaturidade. Que se arrastou até os 40 anos do cara, né? Então isso é muito sério também. Pra você ter um relacionamento. É como eu falei. Você tem que fazer consenso. Você tem que sempre entrar em consenso. Com o seu cônjuge. Com o seu companheiro. Sempre fazer acordo. Sempre fazer pequenas renúncias. Porque não tem relacionamento que dá certo. E o quinto... O quinto... O quinto fator que faz o casamento ser um lixo. O relacionamento cabai. É a incompatibilidade de gênios e interesse, né? Quando os parceiros têm valores, crenças e objetivos fundamentalmente diferentes. É difícil encontrar um terreno comum e construir um relacionamento forte e saudável. É... Pode ser diferença de opinião política. Crença religiosa. Objetivo de vida. Quando os parceiros não estão na mesma página. Isso leva a discussão, falta de confiança, briga, ódio. Como a gente viu muitos casos aí de pessoas que... Que na... Nesse cenário político que a gente teve nesses quatro anos desastrosos aí. Nessa última eleição. Teve casal que se separou. Eu fiquei sabendo de casal que se separou sim. Simplesmente por conta de opinião política. Olha que babaquice. Que idiotice isso daí. E... Eu também já conheci casal que acabou se separando por conta de incompatibilidade de gênio, né? O cara era muito parado. A menina era muito agitada. Por exemplo. Os dois se conheceram numa balada. Ótimo lugar pra encontrar um marido e uma mulher, né? Balada. Péssimo exemplo. Os dois se conheceram numa balada. Aí teve aquele clique de que um se apaixonou pelo outro e curtiam as mesmas baladas, as mesmas coisas. Aí acabaram o relacionamento e acabaram por casar. Só que o que aconteceu? O... Os caras... O... A menina foi evoluindo por um lado, o cara foi evoluindo pro outro. Enquanto o cara se tornou um cara... Deixou a balada... Trocou a balada por... Por um notebook. Foi pra área de TI. Tornou-se um cara sério. Estudioso. Que já não podia mais ficar destruindo o cérebro em balada, né? Porque quem trabalha em TI usa muito o cérebro. Então ele foi pra esse lado. A menina continuou no mesmo esquema de balada. Enchia a cara. E eles foram... Foram por caminhos diferentes. Interesses diferentes. Até que chegou que parecia que cada um era de um planeta diferente. E tiveram que separar. Só que acabou em baixaria, né? Que eu lembro disso até hoje. Ele morava ali na esquina. Lá... Na esquina ali da rua de trás. Aí foi mó... Mó... Baixaria. Um... Eu lembro que o... Como é que é? A gente viu ela gritando na rua assim. Você nunca foi homem pra mim. Você nunca me satisfez sexualmente falando. E o cara... Você... E você... Que é uma verdadeira vaca. Muita baixaria isso. Aí deu... Sei que eles separaram por conta de incompatibilidade de gênios também, né? Eu sei de um casal aí... É... Que... Do meu círculo aqui. Que eu... Era da... Do meu círculo nada. Era da... Da faculdade. Casalzinho ali da faculdade. É... Quase parecido com a mesma história desse cara aqui da TI. O cara... O casalzinho casou. Se conheceu numa baladinha de samba e tal. Aí... Se apaixonaram. Casaram. Foram estudar. Comparam apartamento e tal. Aí daqui a pouco... A menina sossegou por um tempo de balada, né? Mas depois que se formou. Conseguiu um bom emprego. O cara também parece que voltou a bater no rabo a coceira de ir pra balada. E o cara não tinha mais pique, né? Que vivia cansado. Acho que ele trabalhava com... Eu nem lembro o que que era. Não lembro mais o que era. Sei que a menina era... Era... Era coisa de enfermagem. E o cara... Eu não lembro. Esqueci agora. Não sei se era... Só sei que o cara não tinha mais pique pra ir em balada. E ela queria porque queria. E o cara já não sentia mais a vontade. Porque ele achava que ele amadureceu, né? Ele achava que balada era um ambiente perigoso. Que você não sabe quem que tá ali com você à noite. Se tá andando de madrugada. Pode ser... É gente estranha, né? Pode tá armada. Gente que usa droga. Gente doida. Então ele não curtia. Então... Mas a menina nessa loucura... O que que ela fazia? Ela colocava tranquilizante pesado. Narcótico pesado na bebida. No suco do cara. Pra ele capotar de noite. Na sexta-feira. E ela ia ir pra balada. E ele não perceber. Aí ela colocava isso no suco. Levava o cara pra dormir na... Pra dormir lá na cama. E quando ela tinha certeza que o cara tava... Eles não tinham filhos, né? Ela tinha certeza que o cara tava... Ela colocava a roupinha dela de mulher gato. E ia pra balada tocar o terror com os chat. Só sei que também o casamento não deu certo. Acabou empancadar isso. Aí teve até a polícia e a delegacia. Foi muito triste. Muito chato isso aí. Mas é isso, né? A incompatibilidade de gênios e a... Imaturidade, né? A conclusão é o quê? Existem muitas razões porque um relacionamento, um casamento termina. Mas as cinco... Essas cinco causas aí que eu falei. Elas são as mais comuns, né? Aí seja devido ao estresse financeiro. A falta de atenção. Falta de tempo. A imaturidade. A incompatibilidade dos gênios. Aí por isso que é importante que os parceiros sempre se comuniquem de forma aberta. De forma honesta. Um se esforça pra superar qualquer desafio que surge, né? Com o outro. Porque você dividir um teto com outra pessoa não é fácil. Você dividir as contas com outra pessoa não é fácil. Se você for uma pessoa egoísta, você não consegue construir e manter um relacionamento forte e saudável. Que vai resistir ao teste do tempo. Então, eu já vi casos também de gente que pegava o... Os dois trabalhavam. Mas parecia que só um tinha que sustentar a casa inteira. Enquanto a outra usava o salário dela só pra ela e esquecia do outro. E fazia o coitado ali pagar todas as contas. Um caso perfeito aqui, né? Aqui que eu vi na minha frente foi o caso dos meus pais, né? Enquanto a minha mãe se matava de trabalhar pra sustentar tudo. Meu pai curtindo aí a vida doidado na... Trabalhava tudo. Mas é daquele jeito, como eu já falei em outros vídeos, né? E acontece muito isso aí. A imaturidade, o egoísmo principalmente. Aliado à imaturidade. Quando você é solteiro, o seu salário é só seu. Quando muito, você ajuda em casa. Ajuda o pai, ajuda a mãe idosa, sei lá. Ajuda o irmão, a irmã. Aí o dinheiro é praticamente todo seu. Você faz o que você quiser com ele. Se você quiser gastar tudo com videogame. Se você quiser gastar tudo com balada, com cerveja. Você gasta. Mas quando você se junta com outra pessoa. E vai dividir o mesmo espaço com ela. Dividir responsabilidade e contas. Você tem que fazer o seu sacrifício. E reservar boa parte do seu dinheiro pro bem-estar dos dois. Aí o que acontece? Geralmente um acaba parasitando o outro, né? Uma relação de parasita. Aí sempre vai ter um que é mais fraco. Um que é mais forte. Um que é mais psicopata. Que vai acabar explorando o outro. Isso aí é muito triste. E é mais comum de acontecer do que a gente pensa. O meu relacionamento aqui eu tento fazer da forma mais equilibrada possível. Tanto eu quanto minha mulher. A gente sempre chega num consenso, né? Tem uma briguinha e outra. Mas não é nada homérico. Nada escandaloso. A gente já passou por vários problemas. Várias dificuldades. Mas a gente sempre conseguiu superar. E a gente sempre zela pelo bem-estar da nossa filha. Que tá comigo com 12 anos agora. E é isso. Pra você ter um relacionamento durável. Você não pode ser egoísta. E imaturo. Essas são as duas principais causas. Porque mesmo que você seja pobre. Pau pérrimo. Ganha aí meio salário mínimo. Se você e sua companheira sabem administrar esse pouco que vocês ganham. E entendem que a situação que vocês passam está difícil. Mas que vai ser temporária. Se um ajudar o outro e conseguir superar. Isso passa. Eu, quando eu casei, cara. Eu ganhava... Eu tava ganhando bolsa. Pra vocês terem uma ideia. Eu tava ganhando bolsa. Que não passava de 600 contos. Pra vocês terem uma ideia. Eu tava ganhando... Tava trabalhando, né? Estudando. E ganhei uma bolsa de 600. Tava desempregado, né? Minha filha nasceu. Tava ganhando 600 contos. Pra vocês terem uma ideia. 600 contos seco. Mas eu consegui. Minha mulher tava trabalhando. Ela segurou as pontas. É... A faculdade na época. Eu tava... Não... Eu... Minha mãe... Meus pais tavam pagando uma boa... 80% eles tavam pagando. Eu vinha só com 10%. E batalhamos aí durante... Acho que foi... Foi dois anos de luta. Eu peguei dois anos de estágio. Com remunerado 600 contos. Consegui vencer. Aí consegui. Melhorei. Fui melhorando. Peguei um emprego. Assim que saí do... Fui efetivado. Em outra empresa. Pra ganhar 5, 10, 5, 8 vezes mais. E fui evoluindo. E é isso. Mas se a gente tivesse agido na imaturidade. Ah! Mas que você é um merda. Você ganha isso daí. Ou... Ou eu fosse ignorante. Não. Não quero que você... Com a minha mulher. Não quero que você dê um centavo. Não quero... Aí afundava tudo. Nunca teria dado certo. Estaria aí a minha filha... Sem pais. Com os pais separados. Vivendo na casa dos avós. Sabe lá... De que forma. Triste. Traumatizada. Né? Mas a gente conseguiu superar. Porque a gente teve maturidade suficiente. Pra lidar com todas as dificuldades que surgiram. E... Então... Outro fator também é isso. Porque talvez porque a minha... A minha mulher e eu estamos numa faixa de idade. Que a gente foi praticamente criado por... Por nossos avós, assim. Nossos avós que eram... Nasceram na década de 40. De 30 e de 40. Então a gente... A gente passou mais tempo com esse pessoal que nasceu na década de 40 e 30. Do que com o pessoal que nasceu na década de 60 pra frente. De... De... De 60 pra frente. No caso a gente... Nossos avós nasceram ali em 1910, 1920, no máximo em 1940. Aí a gente passou muito tempo com esse pessoal mais velho. Que tinham outros valores. Uma outra forma de encarar a vida. Também que eram outros tempos. E de uma certa forma... A gente que nasceu aí em 78 e o começo de 80. E passou muito tempo com os nossos avós ou outros adultos que eram mais... Já eram idosos quando a gente nasceu. A gente acabou por absorver um pouco dessa visão e da calma desses caras. Entendeu? Tem muito disso também. Eu acho que de 90 pra frente. Aí veio a geraçãozinha Millennials X. Que já não teve tanta convívio com o pessoal mais idoso. O pessoal que foi criado só mais pela televisão. E principalmente pela internet. Absorver esses valores tortos da internet aí. Sem muito filtro. Sem muita... Muita... Como que fala? Sem muito processamento das informações que recebiam. Então é um pessoal que eu penso que é um pessoal mais difícil de lidar com as dificuldades. E de saber fazer pequenas renúncias. E sacrifícios pra obter alguma coisa ali no futuro. Entendeu? Então por isso que eu vejo que a maioria aí do pessoal dos Millennials, da geração X... Os casamentos não casam... Os casamentos tudo destruídos. Relacionamento lixo. Como é que você diz? Também por causa do fator econômico de hoje. É tudo difícil. Praticamente não dá pra você comprar uma casa hoje em dia. É quase impossível. Emprego tá um lixo também, né? Tudo pagando pouco. Micharia sem perspectiva de carreira. Não existe mais plano de carreira nas empresas. É muito triste isso. Mas é isso. É as cinco causas do fim de um relacionamento, né? Que torna um casamento lixoso. Aí, ó. O jogo. Aí, ó. É o King of Monsters. Essa é a versão 1, né? Eu tenho os dois. Eu curto esses jogos. Eu assisti Spectrum Man, Ultraman. Eu pirava ali nas lutas dos monstros destruindo Tóquio. O japonês tem muito essa piração, né? De ser invadido por monstros destruindo tudo. E é isso aí, pessoal. Vocês viram lá a treta do cartunizando? O que vocês acham disso? Coitado do moleque. Ele falou sem pensar, né? E aí é pra vocês verem como que o preconceito tá dentro da gente. E a gente não percebe. Às vezes a gente tem a síndrome do vira-lata também, né? Que a gente acha que é tudo ruim. Tudo que é do Brasil é ruim. Não presta. Muito pelo contrário. Tem muita coisa boa aqui também. Fiquei muito chateado com isso aí que estão fazendo com o cartunizando. Rateando tanto o cara que o cara falou em fazer uma besteira, né? Mas tomara que não aconteça nada. Ele dê a volta por cima e a madureça. Entenda qual que é a responsabilidade que uma pessoa tem na internet quando abre um microfone, uma câmera ou um Twitter, né? Quando você vai escrever ali. Você tem que ter muita responsabilidade com o que você escreve. As opiniões que você dá, o que você fala. Porque isso aí influencia muita gente. E queima seu filme também, né? E é triste ver como que o preconceito tá dentro da gente e a gente nem percebe. O cara falou que tinha... Tem vergonha, né? Do local que ele mora, que é Pernambuco. Minha mãe era de Pernambuco, Recife. Eu não tinha vergonha do sotaque da minha mãe. Eu nem sabia que minha mãe tinha sotaque pra falar a verdade. Eu não sei se eu tenho sotaque de nordestino. Fala aí. Você que tá ouvindo aí meus vídeos. Eu tenho sotaque de nordestino porque eu cresci vendo minha mãe. E as pessoas falavam que ela tinha um sotaque muito forte. E eu acho que o meu jeito de falar é igual dela também, né? Mas eu não sei se eu tenho sotaque de nordestino ou não. Nunca fui pra lá, pro nordeste. Só conheço o sul, que é da parte da família do meu pai, Paraná. Mas o norte e o nordeste eu não conheço, não. Mas parece que minha mãe também não. Minha mãe nasceu por acidente lá no Recife, né? Os pais delas eram... Não sei se era o pai, sei lá que se era a merda, do Bom Retiro aqui em São Paulo. Por um acidente ela nasceu lá. Ficou lá até os 14 anos e fugiu pra São Paulo. Depois que ela mesma fala isso. Mas sei lá. E é isso aí, pessoal. Tá aí a gameplay, o monstro de pedra detonando o besouro. Isso aqui não é gameplay, né? Eu gravei já isso aqui ontem. O meu Xbox ontem. Não sei o que aconteceu. Que de novo eu liguei essa porcaria. Teve que formatar. Já tá ficando crônico isso aí. Aí eu ainda liguei hoje ele três vezes. Não precisou formatar. Estranho demais. Vou investigar isso aí. E eu tô jogando... Jogando ou não? Eu joguei isso aqui. Olha aí, ó. Eita, tem uma cerca elétrica que delimita os limites aí onde os monstros podem ir. E eu curtia demais assistir Spectrum Man. Quando eu era criança eu queria ser igual ao Spectrum Man. Eu queria ser igual ao protagonista japonês. Eu queria ser igual a ele. Também é a única coisa da cultura japonesa que eu gosto. Quando eu era criança eu assistia isso e ficava impressionado. Eu fingia luta com um monstro. Era uma sombra. A minha sombra projetava na parede assim da minha cama. Do lado da minha cama, né? E eu ficava fingindo que eu tava lutando com um monstro. Que eu era o Spectrum Man. Quando eu tocava música eu ficava todo arrepiadinho. Eu arrepiava a espinha inteira. Eu ficava dançando. Os adultos achavam a maior apiração. A maior graça. Depois veio Ultraman, né? Ultraman eu não assisti muito. Aí depois do Ultraman aí veio lá Jaspion. O Jaspion eu já não curti tanto. Eu tava maiorzinho. Também veio o Changeman. Changeman então eu nem sei como é que é. Eu sei que tinha uns monstros também, né? Eu só sei do Jaspion e do Changeman porque tinha o álbum de figurinhas. Minha televisão não pegava o canal deles. Aí eu não sabia. Eu só vi os meninos na escola contando. Meu primo falando. E eu tinha o álbum de figurinhas que meu pai comprava. Meu pai gosta de figurinhas até hoje. Comprou. Acho que meu pai gastou uns 5 mil reais em figurinhas da Copa. Ridículo isso. Absurdo. Acho tosco isso aí. Mas ele sempre comprou figurinha pra gente. Eu tinha o álbum do Jaspion, do Changeman, mas eu não entendia nada. Só sei que eu gostava que tinha uns monstros, né? A televisão não pegava o canal deles. Manchete, Bandeirantes, sei lá. Que só pegava... Só pegava um canal que passava o Spectrum Man de vez em quando. Quando eu era criança. Depois parou de passar. Depois que eu fiquei com 12, 10 anos, não passava mais não. E é isso aí, pessoal. Foi... Foguei sábado, domingo. Espero que seja uma semana tranquila. Estou triste porque eu fiquei sabendo que a pousada que eu ficava lá em Bertioga foi engolida pela avalanche de lama. Não vai dar mais pra eu ir passar minhas férias em Bertioga esse ano. Muito chateado. Triste isso daí, né? Parece que o prefeito já sabia que ia acontecer isso aí porque avisaram, né? Que tinha que ter os muros de arrimo de segurança. Muro de segurança lá de arrimo nas encostas e ninguém fez nada, né? E deixou o povo construir as casas nas encostas lá na beira do barranco. E aconteceu essa tragédia aí. Muito chateado, sim. E que mais que eu posso falar aqui? É, eu vejo aí que eu faço meus shorts. Os gringos se inscrevem. Aí depois vê que é um canal BR. Eles saem, mas tá valendo. O que eu quero é pegar a visualização mesmo. E comentem aí o que... Se o casamento de vocês é lixoso, vocês têm medo de um relacionamento? Como é que é? Eu tô casado aqui já tem 15 anos. Eu acho que é mais, hein? Mais de 15 anos. Tá tranquilo por enquanto. Sossegado. Como eu falei, se o dia que um quiser mais o outro, a gente acerta na justiça e fica tudo em paz. Beleza? Eu não vejo... Não é um bicho de sete cabeças, não. Um casamento, como essa molecada aí, redpilada, fala. Não é nada demais. Só tem que ter maturidade, responsabilidade, saber o que você quer. Planejamento acima de tudo, né? Saber se planejar. Saber das dificuldades que você vai encontrar. Não pode ser egoísta. E saber observar os sinais no seu companheiro que ele tá dando, tá? Muitas vezes a gente negligencia isso, a gente fecha o olho. Como eu falei, nenhum homem, nenhuma mulher muda da noite pro dia. Eles vão dando sinais sutis que você vai percebendo e vai anotando. Quando você vê que o negócio vai ficar patológico e doentio, aí você já vaza. Dá um jeito de sair da melhor forma possível pra não sair do prejuízo. É só isso. Agora, se você é um carentão, iludidão, então nem se atreva a iniciar um relacionamento. Porque é a mesma coisa de você colocar uma serpente venenosa no seu pescoço. Você vai se estrepar. E é isso aí, pessoal. Deixa eu terminar aqui. Vou deixar aí o vídeo do game rolando. Como eu falei, eu gravei esse vídeo ontem de noite, jogando aqui. É um joguinho amarrado, esse King of Monsters 1. Eu pensava que o 2 era amarrado, mas o 1 é pior ainda. É difícil de jogar isso aqui, ó. Mas é legalzinho. Parece que eu estou assistindo. Parece que eu estou participando do seriado do Spectrum Man. Ou do Ultraman. Olha lá. O Astro Gale. Contra o Besoura. E é isso aí, pessoal. Deixa eu... Eu acho que eu vou encurtar, que tem quase uma hora de jogo aqui. Eu vou deixar mais uns 10 minutos e vou encurtar. Fui. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.